O que devo fazer? Olha ali que o pessoal falou das redes de pesca lá Lá é roscada na casa Vai filmando, vai filmando Vai filmando aqui aqui ou... Tá bom Tá, lá embaixo tá feio, cara Tá feio Lá embaixo tá feio Vai filmando aqui, vai filmando aqui pra tirar a parte Vai filmando aqui, vai filmando aqui Vai filmando aqui pra tirar a parte Tá, 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 tá Tchau Tchau